Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacobi e trago para vocês algumas reflexões sobre a participação de Ciro Gomes no Datena nesse dia 30 de junho e também sobre as últimas notícias sobre o futuro político do apresentador que se filiou recentemente ou está se filiando ao PSL. Mas antes de falar disso tudo, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Tudo isso é muito, mas muito importante mesmo que para o nosso trabalho. Bom, Datena, que está saindo do MDB e indo para o PSL, tem vídeo aqui no canal sobre isso, deu uma entrevista ao Poder 360 com algumas falas importantes para a gente entender qual será o seu destino, qual pode ser o seu destino para 2022. Aspas para o apresentador José Luiz Datena. A garantia que eu pedi para me filiar é que haja perspectiva de sair. Ou para o Senado, ou para o governo de São Paulo. Eles insistem em terceira via, mas acho que política é mais questão de destino. Não me defino como candidato de terceira via. É o que Duna indica. A vontade, então, do Datena é o Senado ou o governo de São Paulo. Mas o partido, diante da falta de nomes dessa parte, digamos assim, mais da direita, que eventualmente quer se apresentar como centro, faz com que o nome do Datena seja também ventilado. Então a gente vai ter que observar como é que ficarão as pesquisas daqui para frente. Como eu disse antes, eu acho que agora o nome dele vai passar a ocupar o espaço, vai entrar no lugar do Luciano Huck. E ele disse, inclusive, que não vou me candidatar sem ter chances de ganhar. Agora, se essas chances aparecerem e o partido achar que é o seu nome correto, topa a empreitada. Mas aqui ele não fala qual. Antes ele havia dito que a pretensão pessoal dele é Senado ou governo de São Paulo. Que, inclusive, é o que apontam as pesquisas em que ele aparece muito bem colocado. Então eu acredito que ele vai esperar chegar mais perto para definir. Já recuou outras vezes, em outros anos. Porque não é fácil você sair de uma posição confortável, com um bom salário, uma voz ativa ali no rádio e na televisão brasileira. Não estou aqui dizendo se é boa ou ruim. Só estou apontando que ele é ouvido por muita gente. E você abre mão disso tudo. E arriscar ir para uma eleição que, se as pesquisas mostram que ela tem grandes chances de ser derrotada, ele não vai sair, ele não vai fazer essa tentativa. Mas se as pesquisas mostrarem ele aí despontando, eu acredito que pode ser que em 2022 tenhamos, enfim, José Luiz Datena como candidato. E acredito que é governador de São Paulo ou ao Senado, que é o que ele diz que prefere mais. Mas vamos falar então da participação do Ciro lá no Datena. Ele começou dizendo que precisamos mudar o modelo de fazer política. Já entrando no assunto aí dessa mais recente acusação de que o governo teria se impedido um dólar por dose de vacina para que o negócio fosse fechado. E o Ciro vai então fazer inúmeras críticas ao próprio Ricardo Barros. Que passou pelos governos Fernando Henrique, Lula, Dilma. Foi ministro da saúde do Temer. Era já antes de ser líder do governo muito influente em relação ao governo Bolsonaro. Foi alçado ao posto então de líder do governo, até o momento em que eu gravo este vídeo, continua sendo. Então é necessário observar que esse modelo, vai dizer o Ciro, está fracassado. Não pode ser um modelo em que a corrupção tome parte central do poder. Ela pode acontecer. O Ciro até disse, olha, ninguém está isento de eventualmente aparecer um nome ou outro que seja acusado de corrupção. E ele dá o seu próprio exemplo quando o governador, em que o secretário foi acusado, e ele simplesmente afastou este, pediu agilidade na apuração. E, como ele mesmo diz, gente, isso é normal. O Itamar também fez. E vendo que a acusação era infundada, que não tinha embasamento, não tinha fato que comprovasse a acusação, simplesmente volta o funcionário para o cargo. Volta o secretário, o ministro, enfim, o líder do governo para o cargo. Que seria o mais correto a se fazer agora. E seria o mais correto a tomar isso como um modelo daqui para frente. Você não precisa afastar diante de qualquer denunciazinha, vamos dizer assim, que surge na imprensa. Mas observando e vendo que existem, sim, elementos que apontem para uma responsabilidade daquele que é acusado, você afasta, dá a ele a chance de se defender e focar na sua defesa, tira o governo de ficar nessa chuva de acusações e nessa polêmica toda, e pronto, pede agilidade, não faz como o Flávio Bolsonaro e outros fazem. Fica empurrando a investigação e dificultando-a. Pede, olha, investigue rápido e logo. E aí, investigando, você ou mantém afastado e vira caso de polícia, ou você volta ele para o governo. Aconteceu assim no governo Ciro, lá no Ceará, e aconteceu também com Itamar Franco. E aí o Ciro reforça que nunca foi acusado de corrupção, nem para ser absolvido. Eu acho isso importante de ser repetido, que ele disse, inclusive, que não é mais que essa obrigação. Não é que isso é um grande feito, é obrigação dele e de todo político. Mas que, diante de tanta ladroeira acontecendo no Brasil, eu acho que é importante ele reforçar isso. Ele vai dizer, então, que Ricardo Barros está ligado aos governos anteriores, como eu já disse. Eu fui pesquisar aqui, me lembrei disso, mas sim, Ricardo Barros foi colega de Bolsonaro no PP. Então, não dá para o, como o Ciro afirmou, Bolsonaro dizer que não conhecia Ricardo Barros. É um deputado das antigas. Enfim, Bolsonaro certamente sabia do passado de Ricardo Barros, e quando colocou ali é porque, de certa forma, se rendeu ao centrão. Porque ele mentiu, ele traiu o povo, viu sua popularidade caindo, teve que se agarrar àquilo que não presta do centrão. Lembrando que o centrão não é todo corrupto, eu sempre digo isso. Não podemos criminalizar o centrão como sendo um bando de responsáveis. Tem gente boa que faz parte ali daquele grupo, mas tem a banda podre, e a gente precisa também não ignorar essa parte. O Ciro acha que, inclusive, a permanência até esse momento do Ricardo Barros no cargo pode ter o dedo do Flávio Bolsonaro, que estaria, nas palavras de Ciro, envolvido com esses escândalos. Vamos ver. E o Ciro até fala, olha, já fui processado por todos os grandes corruptos, todos os bandidos, e Bolsonaro não tem coragem de me processar, disse o Ciro, porque sabe que eu posso provar. E aí o Ciro teve uma fala interessante, perguntando cadê a opinião do Lula, que até aquele momento, e até o momento em que eu parei para gravar esse vídeo, não tinha falado nada sobre o Ricardo Barros. E aí, o Datena até perguntou, por que o Lula não fala? E aí o Ciro colocou o óbvio, porque se ele fala, o pessoal já vai apontar para o Palocci, para o Eunício, para o Geddel, para o Cunha, para tantos outros, e para o próprio Ricardo Barros, que fez parte ali, que esteve ligado ao governo do Lula, da Dilma, e depois do Temer, que, lembrando, foi colocado como vice da Dilma, certamente ali por grande influência do Lula. E ele reforça dizendo que não podemos votar por paixão, tem que olhar a ficha corrida, analisar cada candidato, ver o que é que está prometendo, o que é que já fez quando teve no poder. Isso é importante, meus amigos. E, em relação ao impeachment, quando questionado, ele disse que Bolsonaro, de certa forma, comprou o centrão, comprou parte do Congresso. Então, fica difícil, realmente, você dar andamento no impeachment. Mas que estão entrando com um super pedido de impeachment, agora vamos ver se a partir desse sai alguma coisa. Mas ele lembrou o que eu tenho dito aqui sempre. O Lira, que é o responsável, o Ciro fala que ele é a chave, porque não é ele que vai condenar Bolsonaro. Ele só aceita um dos pedidos, instala-se a comissão e dá sequência. E vão apurar se existiu crime ou não. Então, ele lembrou algo que é o seguinte. Por enquanto, Bolsonaro tem o apoio do Lira, inclusive. Mas, daqui a pouco, se a gente for para a rua com toda a segurança, fizer os protestos da forma correta e cobrar, encher a caixa de e-mail do Lira, ir para as redes sociais, ir para o Twitter, o Lira pode se ver pressionado. Qual que é a preocupação do Lira? Ele pode voltar para Lagoas o ano que vem e pedir voto para ser reeleito. E aí, Sulira perceber que essa sua eleição, o ano que vem, estará comprometida. Aí, quem sabe, ele não resolve aceitar um desses mais de 100 pedidos ou esse super pedido de impeachment que chega num timing muito importante. Ele chega num momento excelente para quem quer, de fato, como eu, que Bolsonaro saia do poder e a gente tenha um ambiente político melhor para discutir não só o agora, a economia, a pandemia e tudo o que envolve o momento presente, mas também as eleições de 2022. E o Ciro, indagado, para a gente fechar o vídeo, sobre aliança com a centro-direita, com Eduardo Leite, com Mandetta, o Ciro deu uma resposta bem evasiva, mas muito boa. Ele não confirmou, nem negou. Ele disse, olha, eu quero, eu preciso fazer um apelo para um governo de união nacional. Quero unir da centro-direita à centro-esquerda. E aí ele fala de um novo projeto nacional de desenvolvimento que se ocupe daquilo que tem que ser ocupado, um programa que tenha compromisso com o crescimento econômico do Brasil. E ele fala, no final, que temos que mudar a forma de prevenir e de punir a corrupção. Ou seja, ele mantém as portas abertas para qualquer político da centro-esquerda e da centro-direita, mas deixando claro que essa aliança tem que ser em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. E isso eu acho fundamental. O Datena reforça que é sempre um prazer falar com o Ciro, que é um cara bom para a gente conversar, e o Ciro se despede indo para São Paulo. Vamos ver o que o Ciro vai fazer em São Paulo e, tendo novidades, a gente traz aqui no canal politizando. Meus amigos, muito obrigado. Só reforçando, eu gravei um vídeo-resposta a Nando Moura, que voltou a atacar Ciro Gomes com muitas mentiras. Se você não assistiu, procura aqui no canal, porque é de extrema importância que aqueles que fazem parte da militância do Ciro estejam por dentro das mentiras antigas que são requentadas neste momento para tentar desqualificar o candidato que apresenta um projeto para tirar o Brasil do fundo do poço. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal politizando.